O Centro de Referência Esportiva Educacional de Três Lagoas promove nesta sexta-feira o Festival da Família em homenagem aos Dia das Mães. O evento ocorre no Poliesportivo Professor Eduardo Milanes, na Circular da Lagoa, mais conhecido como Ginásio da Lagoa. E a minha amiga Tati Simon tem mais informações. Diz aí, Tati. Domingo será o domingo especial para muitas famílias, com o Dia das Mães. E em homenagem a elas, o Centro de Referência Esportiva e Educacional Três Lagoas realizou, aliás, vem realizando ao longo desta sexta-feira o Festival das Famílias. Eu vou conversar com a secretária executiva, responsável por essa organização, Verlaine Albuquerque. Obrigada por nos receber. Como é que foi a manhã desta sexta-feira e o que ainda está por vir? Bom dia, Tati. Bom dia a todos. Então, nós já recebemos aqui hoje de manhã aproximadamente 50 mães com seus filhos. Nós já nos divertimos através de Zumba, tivemos desfiles, premiações para as mães, tivemos esse convívio com elas, esse contato com as crianças. As crianças vêm, fazem homenagem às suas mães e elas se divertem dançando, que é uma coisa que elas gostam bastante. E durante o dia nós vamos fazer a sequência disso, né? Vamos participar aí, esperamos receber mais mães, né? O período da manhã geralmente ainda vem menos por causa Três Lagoas, deu uma esfriadinha, mas eu acredito que no período da tarde a gente ainda recebe um número um pouco maior. Mas estamos aí, quem não pôde participar pela manhã ainda tem a oportunidade de participar à tarde. Então, a partir das 13h30, nós estaremos aqui com o Festival da Família, junto com as mamães, as vovós e quem mais quiser participar. Os papais que têm essa figura materna também são muito bem-vindos e os seus filhos, né? Para participar aqui com a gente. Independente de ter já feito a inscrição ou não, Tati, a gente deixa as inscrições abertas, as pessoas que quiserem participar já podem chegar e a gente faz a inscrição na hora e já libera a oportunidade deles terem esse momento de descontração aqui. E eu tenho certeza que eles vão se divertir bastante. Não tenho dúvidas disso. O Veri, também mamães que carregam o seu bebê ainda no ventre são convidadas. Muito bem lembrado, Tati. A gente está aí com uma proposta de atender as gestantes, né? As mamães futuras que, na verdade, já estão vivenciando esse processo, né? Eu falo que é o momento que elas têm o bebezinho mais junto e não precisa dividir com ninguém. Mas elas são muito bem recebidas aqui. A gente tem uma proposta para elas também. E se elas quiserem participar, vão estar recebendo nosso presente, nosso abraço e vão se divertir junto com a gente. Na semana passada, nós tivemos aí um evento que foi Lutas pela Paz. Atendemos mais o público infantil. Claro que os pais acabaram participando, se divertiram bastante. Mas dessa vez, nós queremos agregar ainda mais a família. Então, quem ainda não veio de manhã, pode vir à tarde. E se veio de manhã e quiser participar de novo também, será muito bem recebido. As portas vão estar abertas, né, Belane? Com certeza. E a gente está falando de um período em que, por dois anos, em virtude da pandemia, essa criançada ficou trancada em casa com seus pais. É momento de integração, de fortalecimento de vínculo com outras famílias também. Com certeza. Essa questão da ressociabilização, né? Que eu falo, a gente fala não é mais sociabilizar. É ressociabilizar. Trazer de volta o convívio com os amigos, com familiares, das vezes que não são tão próximos, né? Porque a gente ficou mesmo fechado naquele mundinho onde eu só podia ver os mais do cotidiano. Agora, os pais vêm, encontram amigos de longa data, podem se abraçar, podem conversar de perto. Isso é muito bom, né? E conhecer novas pessoas também. A gente vê, a gente tem um centro de convivência das mães. Elas já estão se acostumando a chegar, já ter a amiga ali esperando, fazem leitura junto. Algumas vêm para a quadra, outras ficam ali lendo o nosso material e isso é muito legal. Nós estamos agora programando para as próximas semanas termos um centro especial para elas. Um cantinho onde elas vão ter um espaço para fazer o que quiser. Seus crochês, suas pinturas, suas leituras, a gente vai preparar um cantinho para elas. Mas isso ainda é um projeto que a gente pretende mostrar aí nos próximos dias. Tá certo, Berlani. Obrigada pelas informações. Só reforçando então para o pessoal de casa, se você não pôde vir de manhã, né? Você que é mãe, vó ou até mesmo as madrinhas, acho que pode vir também, viu Israel? As madrinhas que são mamães de coração e também as gestantes, né? Podem vir aqui no centro, fica localizado na circular da Lagoa Maior. Todo mundo conhece, é o famoso ginásio da Lagoa, a partir da 1h30. Para fixar o horário, Israel, a dica é, hora que acabar o programa Casa é Sua, que eu apresento, desliga a TV e vem para cá, viu? Volto contigo aos estúdios.